E aí, tudo bem? O que você sabe sobre a Sable International? Deixa eu ver. É uma empresa de segurança internacional, geralmente. A última coisa que a gente precisa é uma cidade cheia de mercenários violentos. Nossa, tá todo mundo comentando. Estão fazendo batidas pela cidade, parando e revistando gente aleatória. Isso é loucura. Não, isso é o Norman Osborn se sentindo ameaçado. Não, isso é o Norman Osborn. Não, isso é o Norman Osborn. A CIDADE NO BRASIL Eu lembro que ocupar a cabeça ajudava. Pode ser bom pra ele. Obrigada. Eu vou ligar. Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade. Eu tenho um tempinho antes do trabalho. Vou dar uma olhada e tentar ajudar com alguma coisa por aqui. Ah, não precisa. Eu sei. Eu quero. É bom eu checar o escritório do Lee. Quer ajuda com esses legumes? Faz tempo que aprendi que você ajuda mais fora do que dentro da cozinha. Tá bem. Tô levando. A May disse que você estava no atentado. O escritório tá trancado. Valeu. Eu agradeço. Deve ter um duto de ventilação por aqui. Ah. Nunca vi essa sala antes. Eita, mas o quê? Fios de alta voltagem. Não precisa de tanta energia. Eu entendo. Mas o número da conta está no escritório do Sr. Lee, que é inacessível. Eu ligo de volta, assim que conseguir essa informação. Não, eu não sei quando vai ser. Ah, o que o bem faria. Aquela sala que eu ouvi da passagem deve ser bem do outro lado do altar. Os pais do Lee. Parece um buraco de fechadura na moldura. Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele. Por que fazer um altar pra pessoas que te largaram? Essa é a história de fantasma que o pai do Lee lia pra ele. Sobre um demônio que só podia ser dominado por meio de equilíbrio. O Lee fez tanto por Nova York. Eu não acredito que ele escondeu tanta maldade dentro de si. O diário do Lee. Aposto que entra na fechadura do retrato. O Lee parece dividido. Quase como se não quisesse seguir esse caminho. Então, vamos lá. Um tipo de trava com quebra-cabeça. Parece que é isso. Um tipo de trava. 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 Um tipo de trava.